E nos próximos capítulos finalmente Alice irá descobrir que Eva é uma ladra, tudo começa quando na casa de Rebeca Fernanda está revisando os vídeos, ela então encontra o vídeo mostrando Eva roubando dinheiro, Fernanda está feliz que suas suspeitas foram confirmadas e se pergunta porque Eva quer tanto dinheiro, no dia seguinte Alice pergunta o que Fernanda queria contar a ela mais cedo, Fernanda diz que Odessa é portadora de mais notícias, mas as suas suspeitas eram verdadeiras, ela mostra Alice a gravação de Eva, tirando o dinheiro da bolsa, Alice olha para cima como se percebesse as câmeras pela primeira vez, ela se pergunta em quem sua mãe gastou tanto dinheiro, ela agora tem certeza de que Eva roubou o colá de Fernanda, Fernanda sugere que ela siga um Eva quando ela sair, Eva finalmente sai, e Alice, Fernanda e Rebeca decidem segui-la, a loja de penhores não dá nenhuma informação a Alice, Eva está escondida no cassino sentada em sua máquina, óculos escuros no rosto, disfarce completo, ela está chateada por ter perdido novamente e reclama, Alice a encontra, Eva fica chocada ao ver que foi descoberta, Alice quer saber como Eva se atreve, e Eva pergunta se as três estavam seguindo-a, Alice grita com Eva e pergunta novamente como ela se atreve, Eva se finge de coitada e diz que estava muito triste e que sempre esteve ajudando Alice a cuidar de seus filhos e agora Alice faz um drama por causa disso, Eva finge choro, Alice então a desmascara, pois ela roubou coisas de Rebeca e Fernanda, Rebeca confirma que ela realmente é uma ladra e Fernanda sente muito, Eva grita que não há nenhuma ladra, Fernanda diz que as câmeras de segurança da casa de Rebeca a mostraram roubando, Eva começa a insultar Fernanda, ela então pega sua bolsa e coisas e vai embora, Sendo assim finalmente Alice vai descobrir que Eva é uma ladra.